Vou falar com o Enivaldo Barbosa porque o PSDB tem dois nomes para a candidatura ao governo do Estado. Luciano Nunes Filho e o prefeito de Terezina. É assim mesmo, Enivaldo Barbosa? Para o PSDB não, João Elson. Não é? Para o PSDB essa questão está absolutamente resolvida. Hoje a confirmação foi de nada mais, foi de ninguém mais, ninguém menos, do presidente da sigla no Estado, o deputado Firmino Paulo. Na mesma reportagem, João Elson, outra revelação. A rede sustentabilidade pode ser mesmo o destino partidário do deputado doutor Pessoa. Você vai trazer esse assunto agora? Agora. Com o Enivaldo Barbosa. Agora parece que é para valer. A rede sustentabilidade pode mesmo ser o futuro partido do deputado doutor Pessoa. Se a janela legal só abre no dia 7 de março, a política já está escancarada. Está confirmado aí da minha, a Brasília, conversar com a ex-senadora Marina Silva. Eu não sei, aqui as coisas estão fluindo bem em relação ao partido, a rede de sustentabilidade. Agora, lá em Brasília, é uma outra etapa de conversação. Espero que essa outra etapa seja salutar, seja amável, seja uma conversa para se convergir mais ainda. E até mesmo, posteriormente, bater o martelo e virar, bater o prego e virar a ponta do prego. E se depender da bancada tucana no plenário da Assembleia, o partido está mesmo definido. O presidente da sigla bate o martelo. Os tucanos só têm um pré-candidato a governador. O partido hoje só tem o nome do deputado Luciano Nunes como pré-candidato ao governo. Então, é o nome do deputado Luciano Nunes que está posto e está percorrendo todo o Piauí. Hoje estaremos em Jaicóz, no aniversário da cidade de Jaicóz. E em Piripiri, na sexta-feira. Sexta-feira, nós estamos fazendo as reuniões para discutir toda a região dos cocais.